Essa aí é boa, né? Você fala pra caramba, moreninha, pelo amor de Deus. Alô, seu Paulo! Vai pro Nordeste, pra Bahia, pra Maceió, pra Aragosto, pra Recife, lá pro Natal, pra todo mundo, áfrio, todo mundo, tô cantinho. Quem ama dá valor, e pensa no que faz, quando existe amor, o coração não tá, estou sentindo você tão distante, demais pra sair, sentindo. E agora, moreninha? Tô sentindo que não é pra mim, me ajuda. Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante. Termina comigo antes. Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes. Termina comigo antes. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante, cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim. Vai! Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes. Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes. Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes.